Boa tarde, boa noite, meus amigos do canal, aqui é mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai comparar essas duas figuras, é um review comparação, beleza? Deixa o like e se inscreve se não for inscrito e esse é o review de número 60 e hoje a gente vai comparar esse relâmpago aqui da coleção da Fini de 2014, da Bala Fini, com esse Jackson Storm da Mattel de plástico da coleção de 2018, beleza? Como todo comparativo, eu tenho que mandar o editor colocar um versus aí, editor, coloca um versus aí, aí ó, viu? Prontinho E hoje a gente vai comparar esses dois, começar primeiro pelo relâmpago, esse relâmpago aqui, cara, ele é da coleção da Bala Fini, né? Nessa coleção tinha o Femmex Missile, o Matt, o Relâmpago e outros carrinhos, eu consegui só o Femmex Missile na época e o Relâmpago E, cara, é incrível, ó, essas rodinhas, essas daqui não funcionam, essas daqui funcionam Porque ele vinha com o lançador e ele tinha que andar por esse lançador, entende? E, sim, ó, o Relâmpago bem legal de se ter, né? Ele não tem esses detalhes porque ele é um produto licenciado, ele não foi feito pela Mattel Ele só foi licenciado, só foi autorizado que ele fosse feito pela Femme, beleza? Então eles não especificaram muito o personagem, no caso, o Relâmpago McQueen Agora vamos nesse Jackson Storm, da Mattel, certo? É o original da Mattel, aqui Deve ter cerca de 9 a 8 centímetros Esse aqui tem 6 centímetros E ele é todo perfeito, né? O Jackson Storm, ele é bonito já Mesmo sendo o vilão do filme, ele consegue ter essa beleza dele aqui Olha aqui Ele é o carro que veio superar o McQueen no filme É um carrinho bem legal, as rodas se mexem, roda livre Muito legal de se brincar E é da coleção de 2018, enquanto esse daqui é da coleção de 2014, certo? Nessa coleção dele aqui vem o Bob Swift O Relâmpago McQueen fabuloso e o Relâmpago McQueen vermelho A Cruz Ramirez E ele, certo? São esses 5 personagens Que vem nessa coleção, certo? E ele é um personagem brilhante Dos 5 eu tenho 3 Que é o Relâmpago McQueen vermelho, o azul e ele Beleza? Pessoal, não tem como eu dar outro resultado Porque Você vai me perguntar Lourenço Você recomenda os dois? Claro Os dois são super recomendáveis São personagens assim Adoráveis Eu recomendo muito que você tenha eles Beleza? Lourenço Qual é o resultado disso tudo? Não tem como eu dar outro O vencedor é o Jackson Storm Ele é brilhante Sim, ele é muito legal Muito legal mesmo Ele é todo bonito Além desse daqui ser bonito Ele não é tão robusto Quanto o Jackson Storm Em beleza Beleza? Isso não diz Eu adoro ele Também adoro isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado Lembrando Esse é o review de número 60 Desde novembro até abril Foram 60 reviews Eu adoro esse quadro E Muito obrigado pela sua presença Deixa o like Se inscreve aí Tchau, tchau pessoal Tchau Se por acaso não nos vimos Bom dia, boa tarde E boa noite Cá É Tchau, tchau Tchau Tchau